E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Mentira, eu tô putão da vida. Pra quem não sabe, fui roubado na social domingo passado. Eu já tava loucão de caixas, aí nessa eu fiquei a entrar na piscina. Imagina, nesse filme, mano, só loucão mesmo pra entrar na piscina, tá ligado? Colocava o celular, abrindo, muda, trocava de roupa, colocava tudo na mochila do moleque. Aí nós íamos lá e a gente tava na piscina. Aí dá umas mergulhadas e depois saia fora. Nessa nós entramos umas três vezes. Na terceira, eu troquei de roupa de novo, coloquei o celular na mochila dele. É, né? Samu alto tava fora. Então, aí eu coloquei o celular na mochila dele, coloquei a roupa, aí troquei de roupa e fui pra piscina. Aí nessa aí, tá ligado? Aquelas brincadeiras de ficar empurrando os amigos na piscina, pá. Aí eu, ah, não vou colocar, não vou trocar de roupa agora. Vai que eles me empurram na piscina do celular, aí já era o celular. Aí nessa, o moleque da mochila que tava comigo, tava com a mochila, queria ir embora. Eu, ah, não, parceiro. Fica aí, na moral. Aí onde eu vou colocar meu celular, não sei o quê. Aí eu, ah, não, bora. Tem que ir embora, não sei o quê lá. Fim mesmo. Aí eu peguei minha bermuda, blusa, tênis. Coloquei o seu alito do bolso. Aí deixei embaixo do armário lá, bem escondidinho. Aí tá, aí eu fiquei lá empurrando os moleques, me empurraram. A pior, mano, é que eu pedi de ficar com a menina mais gata da festa, tá ligado? Aí tava a gente entrar na piscina. Fala lá, eu curti na festa, lá as meninas dançando. Aí eu pedi pra ficar com a menina lá, mais gata da festa. Aí eu falei, ah, não, depois que eu tenho que ir com as minhas amigas, não sei o quê. Ah, tá, é de boa. Depois que eu não tinha entrado na piscina, aí eu fui colocar a roupa. Depois que o moleque tinha ido embora, tava com o meu celular todo dentro do bolso, lá escondido. Aí eu fui procurar a minha bermuda, cadê? Aí eu, ah, não, fiquei puto. Não quis nem ficar com mais ninguém, foda-se, porque eu quero pegar mais ninguém. Eu não quero mais viver, eu quero mais nada. A pior, mano, é que eu pedi de ficar com a menina mais gata da festa, tá ligado? Aí tava a gente entrar na piscina. Aí eu tava lá, eu curti na festa, lá as meninas dançando. Aí eu pedi pra ficar com a menina lá, mais gata da festa. Ela falou, ah, não, depois que eu tenho que ir com as minhas amigas, não sei o quê. Aí depois que eu não tinha entrado na piscina, aí eu fui colocar a roupa. Depois que o moleque tinha ido embora, tava com o celular todo dentro do bolso, lá escondido. Aí eu fui procurar a minha bermuda, cadê? Aí eu, ah, não, fiquei puto. Não quis nem ficar com mais ninguém, foda-se, porque eu quero pegar mais ninguém. Não quero mais viver, eu quero mais nada. Eu levaram a minha vida social, levaram a minha dignidade, levaram parte de mim. Fiquei sem meus cantadinhos, fiquei sem nada, fiquei abandonado nessa vida. Aí eu fiquei sentado lá, emburrado, não sei o quê. Ficava olhando assim pra ela. Caramba, eu tenho que pegar essa mina, ela é muito gata. Aí eu me concentrado. Não, você tá puto, você não vai pegar ninguém. Você vai ficar em casa, vai pra nenhuma social. Eu fiquei sabendo também que roubaram bastante coisa. Roubaram um celular de outras pessoas, roubaram... Bicicleta. Por fora que não tiveram consideração nem com o dono da festa, velho. O aniversariante, levaram a bike dele, que ele tinha que parar em cinco dias. Tinha nem terminado de pagar ainda. E lá no final da festa até ajudei a arrumar lá, a barriga, até os lixos. Puxei a água pra lavar lá. Essa eu achei meu short lá dobrado. Aí eu, nossa, você tá com certeza lá, não sei o quê, meu dinheiro. Aí eu cheguei lá, eu tava, eu tava o dinheiro, só a sorte, ainda bem. Tava no bolso, dentro do outro bolso. Mas levaram o meu celular, levaram o carregador que tava remendado, que eu sou pobre, né, tá ligado? Eu fone que tinha lá do sol e duas xuxinhas, velho, tá ligado? Costumo, se vocês, acho que eu sou só de tudo, costumo colecionar xuxinhas das minhas amigas. Eu vou lá e pego, roubo mesmo, porque eu sou ruim. E deixo comigo, tá? Tava as duas xuxinhas lá no meu bolso. Aí eu queria saber o que eles queriam que eu dou a xuxinha. Tá mal. Deixa eu ficar aqui. Acabou a festa, eu fui pra casa, que a gente tinha que trabalhar, trabalhar virado. Ruizão. Aí cheguei lá em casa, já era mais sete e pouca, já, da manhã. E me deparei com café. Eu tava morrendo de sono. E eu odiei café, sempre odiei. Nunca gostei, na moral. Quando eu tomava, era só com leite, também tacar vaçúcar pra não sentir gosto do café. Aí tinha um copo lá, tava até sem açúcar. Acho que minha mãe esqueceu de tomar. Aí eu virei o copo na hora, assim, engasgando já. Aí eu tava dando certo, até eu comi o pó do café lá. Aí meu tio tava demorando pra chegar. Aí eu pensava, caramba, nem pra ele vir, não sei o que. Ficar doente, bater o carro, pegar fernose. O que fernose tem no meu? Foda-se. Pegar qualquer doença aí, não sei o que. Morrer, mentira. Aí eu só queria dormir um pouco mesmo. Tava morrendo de sono já. Eu tava começando a ressar, a dor de cabeça. Foda-se, muito lindo. Se meu tio chegar aí, eu não ouvi, eu falava. Ah, se demorou, eu begui no cristinho. Aí tava lá, eu rolei na coberta, no sofá mesmo. Que é desse tamanho lindo, de solteiro. Tava lá, né? Tô dormindo, não tava conseguindo. Que eu tinha acabado de tomar café. E qualquer barulho que ele dava, eu pensava que era meu tio com um carro já. Que era aquele zoom no antigo, tá ligado? Aí vai, tá, 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 tá. Aí tinha um quadro que o carro tava morrendo, velho. E me enfeite em casa. Eu, ah, não, é meu tio, é meu tio, é meu tio. Eu não quero trabalhar, não quero. Eu já tava lá, né? Dormindo, com dor e fechado. Já sempre fazia um barulho de carro. Já acordava, já, mano. Isso que era ruim. Aí até a hora que chegou um carro bem na minha frente. E eu tô... O rodo! Tô indo já. Aí eu peguei lá minha marmita, coloquei no carro. Aí meu tio fala, é, me atrasei, não sei o que, desculpa. Aí eu pensei, não falei, não pensei. Ah, não tem problema não, porque esse não acertam são duas horas, três horas, quatro horas. Vinte e quatro horas, bati o carro, chegava só três dias depois. Pra eu dormir um pouquinho, né? Aí eu fui lá, fui trabalhar. Trabalho de ajudante com de pintor. Ele é pintor e sou ajudante. Ela tava trabalhando lá muito, né? Tava pintando assim. Quase morrendo. Dormindo, com dor de cabeça. Aí eu pintava errado. Eu, Rodney, tá errado não sei o que. Quem? Mas eu trabalhei, de boa. Sente, até o final do dia. Fui embora, já era seis e pouca. Aí ela chegando em casa, quem disse que tava com sono? Agora você não vai embora, tem dor de cabeça, tem nada, né? E foi isso. Esse foi o meu primeiro vídeo. Foi pequeno mesmo, meio estranho. Não sei se vocês vão gostar. Espero que gostem. Foi mais pra falar do que aconteceu mesmo. Tava sem ideia. Mas eu tô com ideias novas pros próximos vídeos. Vai ter vídeo de trollagem, de desafio, de coisa de doido. Porque eu sou doido, eu sou ruim, sou doido, sou tudo. E quem gostou, deixe seu like. Compartilha pros amigos. Divulga. Pra dar bilhões de vídeos, de visualizações. Deixe seus comentários, dizendo o que você achou do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. E inscrever-se que vai ajudar bastante. Toma juntão e é nóis.